Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a Comissão de Constituição e Justiça, ela é uma instituição composta de sete membros e sete suplentes, parlamentares eleitos e com as suas assessorias. Muitas vezes há uma discussão teórica na CCJ se o voto deve ser na forma ou se deve ser na forma e no mérito. Eu sou um daqueles que defendo que o voto deve ser na forma, mas é impossível de você se abstrair do mérito. Eu queria lembrar que o Supremo Tribunal Federal tem onze membros. É a Corte Suprema do país para decidir sobre inconstitucionalidade. E muitas vezes, deputado Marx, o resultado no Supremo é seis a cinco. Os cinco que acharam que a matéria, por exemplo, era inconstitucional, foram derrotados pelos outros seis. Cada um com as suas razões. Constitucionalidade, infelizmente, eu que sou engenheiro, não é uma interpretação cartesiana. tem várias vertentes de leitura. Este parlamento, ele está decadente, não é função dos pareceres da Comissão de Constituição e Justiça, nem do projeto do deputado Zaqueu Teixeira. Esse parlamento está decadente pelo seu comportamento ético e moral. O que a gente devia estar discutindo aqui é ética e moral na política partidária e na política em todos os parlamentos brasileiros. Câmara de Vereadores, Assembleias e Congresso Nacional. Dito isso, continuo. Na terça-feira, por uma manobra regimental, manobra regimental, deputado Márcio Pacheco, e tinha esse direito, retirou o primeiro projeto de lei que o juiz doutor Wilson mandou para casa. Tinha quatro razões de inconstitucionalidade. Um juiz de direito mandou o seu primeiro projeto de lei para casa que, na perspectiva desse engenheiro, tinha quatro razões de inconstitucionalidade. e tinha convicção, eu, que as tinha. Senão, ele não tinha sido retirado de pauta. Não é por causa disso que o governador eleito perdeu a credencial de governador. Eu já vi aqui, e vou continuar a ver, e a semana que vem teremos essa oportunidade, dezenas de projetos do Executivo, do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, do Ministério Público, chegar aqui a casa com quesitos de inconstitucionalidade. constitucionalidade. Então, não é a constitucionalidade, meu amigo, deputado delegado, que define o comportamento da casa e nem se a sociedade aplaude ou não a casa. A sociedade que é dessa casa, comportamento íntegro, desejo que o parlamento se dedique a políticas públicas que ajude o conjunto da população fluminense. Isso que a população deseja do parlamento. Muitas vezes, e o tempo vai mostrar, um parlamentar consegue na CCJ um voto de constitucionalidade, mesmo sabendo que vai ser derrotado, para poder discutir o projeto em plenário e forçar o poder executivo a mandar matéria assimilar. E foi isso que fez o deputado Zaqueu Teixeira, delegado de polícia e ex-chefe da polícia civil e por tal advogado. E, segundo ele me disse, que se especializou em direito constitucional. eu estou fazendo essas afirmações para que a gente também não faça um falso debate. Um falso debate. O senhor me dá uma parte? Perfeitamente. Cavaleiro e deputado Márcio Pacheco, líder do governo. Primeiro, eu quero agradecer a vossa excelência por fazer menção ao primeiro projeto enviado pelo governo. Vossa excelência encaminha e encaminhou por escrito quatro razões de inconstitucionalidade. Devidamente publicadas no Diário Oficial. Agradeço a vossa excelência. Quero dizer que o direito advoga sempre pela constitucionalidade e aponta sim a inconstitucionalidade em alguns projetos. Mas vossa excelência sabe como engenheiro o que é que no direito há sempre divergências nas normas legais. neste caso específico a competência concorrente da União e no Estado é privativa do Estado do Rio de Janeiro em legislar sobre taxas e previsto no artigo 74 incisos 1 e 4 da Constituição Estadual. Vossa excelência sabe também que se o problema for a indicação da fonte de custeio vossa excelência há que se trazer o debate da casa o FISEG poderia ser sim uma fonte e atribuir ao FISEG tal função. Quero dizer vossa excelência que atribuir ao governador ao fato de ser juiz e encaminhar um projeto trazendo única e exclusivamente o fato de ser inconstitucional tira da nossa competência o fato de que nesta casa traremos o debate o meu levantamento como líder foi retiraremos o projeto de pauta faremos a avaliação das possíveis inconstitucionalidades a ponto que o governador encaminhou porque o governo do estado tem sim legitimidade para legislar sobre isso a defensoria pública respeitosamente também não tem força para a iniciativa de projeto de lei o tribunal de justiça pode assinar o projeto mas de fato o governo do estado não erra em enviar o projeto único e exclusivamente para esta casa concordo com vossa excelência serão debatidas as inconstitucionalidades mas fica aqui a defesa de que há sim prerrogativa do governo do estado em enviar a matéria que vossa excelência tão brilhantemente defende deputado março pacheco o senhor não ouviu a minha fala desde o início eu como me disseia dizendo que o supremo tribunal federal tem 11 membros e muitas vezes é 6 a 5 e disse aqui que no viés de um engenheiro contrariando o viés de um juiz tem 4 razões de inconstitucionalidade mas quem ia decidir se era constitucional ou inconstitucional era o plenário e o plenário é soberano se eu fosse derrotado eu entraria com uma ação direta de inconstitucionalidade no tribunal de justiça nesta matéria deputado março pacheco eu não estou discutindo se é constitucional ou inconstitucional não pedi para discutir essa questão eu pedi para discutir porque não é a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade que faz a população ser contra a assembleia é o comportamento dela senão a gente vai falsear o real debate eu não estou opinando sobre o projeto nem está em discussão constitucionalidade ou inconstitucionalidade como eu já disse isso ainda há pouco isso é matéria vencida se quiser revogar a inconstitucionalidade para a constitucionalidade quem tem que decidir é o plenário e o plenário a maioria vence eu quero é que se trave o real debate para concluir por favor por isso que me escrevi para falar se não fica aparecendo e eu sou muito claro não fui nominado mas me senti atingido eu fui membro e sou da comissão de constituição e justiça como espero que o nobre delegado Carlos Augusto o seja que muitas vezes ele será derrotado ou será vencedor e não é por causa disso que um projeto inconstitucional receba um voto de constitucional que isso declare o fim da assembleia legislativa e isso seja um trauma para a assembleia legislativa porque todos os poderes fazem isso seguidamente o senhor me dá uma parte deputado por gentileza perfeitamente o senhor vossa excelência eu tenho muito respeito por vossa excelência a recíproca é verdadeira mas eu queria me apegar a esta última frase de vossa excelência que diz porque todos os poderes o fazem eventualmente é eventualmente claro nem tudo é inconstitucional eu acho até que por exceção eu gostaria de dizer para vossa excelência que não é porque eles fazem que eu vou fazer e que nós devemos fazer e nem eventualmente e eu quero dizer também com muito respeito a vossa excelência que eu jamais vou achar que a nossa casa toda a nossa casa será julgada por um projeto inconstitucional só que quando eu vim para cá eu escutei falar que aqui era a casa das leis se eu estou aqui diante da casa das leis e como um novato e todo novato quer fazer tudo certinho que nem estagiário novo sabe deputado não me preocupar com aquilo a única coisa que eu mais me aprofundei na minha vida que eu perdi notos de sono e tudo que é estudar o direito e não me insurgir contra leis repito manifestamente inconstitucionais sinceramente deputado eu vou adoecer agora eu não disse que esta casa é julgada só por isso não disse principalmente durante a minha campanha agora quanto a isso eu não me aprofundei em autos então eu não sei o que foi feito o que não foi feito eu não tenho condições de falar por isso que quando eu falei e o fiz com justiça porque nunca vi processo daqui só escuto falar na imprensa só leio o que a imprensa divulga eu o faço somente com aquilo que eu tenho conhecimento de causa que são as leis e muito pouco porque ainda estou aprendendo então eu faço com muito respeito não estou aqui para desmoralizar colega nenhum Zaqueu Teixeira realmente teve uma passagem muito rápida na chefia de polícia foi quando o garotinho saiu deixou a Benedita a Benedita colocou um membro do partido que ele era do PT a Benedita era do PT tem um membro muito rápido mas foi uma uma carreira muito bonita que teve a participação na prisão do nosso Elias Maluco né então uma carreira muito bonita então não estou aqui para desfazer de carreira nenhuma só quero dizer repito que eu vou brigar porque eu sou um legalista e logicamente não vou desmerecer a casa porque o único voto foi dele seis a um não vou fazer isso se eu me desculpe qualquer coisa jamais vou ofender ninguém quanto mais um colega de classe muito obrigado deputado concluindo concluindo senhor presidente dizer ao nobre delegado que a sua vinda aqui do parlamento é em boa hora vossa excelência foi eleito pela soberania popular com uma expressiva votação e sendo um advogado mais do que isso ainda um advogado concursado delegado de polícia tem como vertente balizar a sua atuação pela legalidade e o senhor conte comigo para também estar votando pela legalidade quanto a isso e eu não estou entrando no mérito da legalidade não estou entrando nesse mérito eu quis só fazer uma alerta que essa não é a questão central é importante o senhor não deve abrir mão não deve abrir mão de jeito nenhum perseguir os seus objetivos seu projeto de campanha seu compromisso com a sociedade para concluir mas que não é a questão central de desmoralização da casa não é o senhor o senhor não é o senhor Obrigado.